DUDU OLIVEIRA Vai baixando o seu corpo, quero ver você até o chão Quando a minha banda passa, acelera o coração Vai baixando o bumbum, rebolando essa cintura Vai fazendo assim, me leva a loucura E vai descendo, e vai descendo Quando escuta o pagodão, ela desce com o talento Vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo Quando escuta o pagodão, ela desce com o talento Vai descendo, vai, vai descendo Quando escuta o pagodão, ela desce com o talento E vai descendo, e vai descendo Quando escuta o pagodão, ela desce E pra cantar comigo, meu grande parceiro, Alisson Max Alisson Max pra vocês Deixa comigo meu parceiro DUDU OLIVEIRA Se juntou, explodiu Esse swing gostoso, eu vou mostrar pra você Eu sou Alisson Max, quero ver você descer Esse swing gostoso, eu vou mostrar pra você Eu sou Alisson Max Mexendo o seu corpo, quero ver você até o chão Quando a minha banda passa, acelera o coração Vai mexendo com o bumbum, rebolando essa cintura Vai fazendo assim e me leva à loucura Vai descendo, vai descendo E quando escuta o pagodão, ela desce no talento Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E quando escuta o pagodão, olha DUDU Vai descendo, vai descendo Quando escuta o pagodão, ela desce no talento Desceu, esse é o swing, essa é a pegada Isso é DUDU OLIVEIRA Tudo nosso, DUDU Obrigado Alisson Max Valeu irmão Você é sucesso O verão é nosso Ferreira E vai descendo Desceu E vai descendo